O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tchau! Ai, eu assado isso. Tchau, tchau, tchau. Olha, foram soltos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Qual esse verdade agora aqui? Ele pediu para você que pode receber com ressalva. No que como você colocou um ressalva, colocou a data, a horária de receber, disse? Sim. Então, você coloca com ressalva. Foi recebido, mas com ressalva. O horário tal. Não escuta não, a senhora. O Chimeno saiu? Pede para ele atender o telefone que ele acabou. E chegamos lá. O horário. Eu sou o Léjimichu.